Fala galera! Bem-vindo ao canal que vai responder a sua pergunta Qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas Fala Michael Douglas! No vídeo de hoje nós falaremos sobre dois lançamentos da linha Lenovo IdeaPad 320 Vamos que vamos! Pois é, temos mais novidades da Lenovo aqui no Brasil Nós havíamos falado há pouco tempo sobre os novos modelos que tinham sido lançados no final do ano passado No final do ano de 2017 Nós também já fizemos um vídeo falando sobre a linha toda do IdeaPad 320 Com os modelos que tinham sido lançados até a época que a gente fez o vídeo Você pode acessar a estes vídeos através do izinho que está ali no canto Ou então nos links que estão aqui na descrição Bom, então vamos lá saber quais são as boas novas Primeira coisa é que os dois novos modelos contam com novidades na parte de processamento Isso porque eles contam com os novos Intel Core da oitava geração Nós falamos um pouco sobre esta geração de processadores em um outro vídeo Que você pode estar conferindo também pelo i ou aqui pelos links na descrição As suas placas de vídeo também são uma novidade São as novas Nvidia GeForce MX150 Que são basicamente um pouco mais potentes do que as 940 MX Isso vai fazer com que você possa jogar boa parte dos jogos que estão rolando por aí Mas alguns não no máximo Vai te possibilitar também a edição de alguns vídeos e imagens Mas claro, nada muito pesado Os notebooks contam ainda com leitor de impressões digitais Isso obviamente traz mais segurança Porque você pode limitar o acesso até o próprio Windows Ou determinados aplicativos que você venha a escolher Estes lançamentos também estão vindo com outras virtudes Mas essas que já são conhecidas pelos usuários desta linha Como a tela em Full HD em alguns casos A tampa que abre em 180 graus O Wi-Fi do tipo AC Que pode ser 2.5 vezes mais rápido do que o Wi-Fi comum Mas o roteador precisa ser compatível Senão vai ser um Wi-Fi comum Também vem com conexão para USB do tipo C Que é um tipo de conexão USB bem mais rápida E menor do que nós estamos habituados E está ficando cada vez mais comum também Esses notebooks inclusive não possuem conexão USB 2.0 Apenas a conexão 3.0, 3.1, tipo C Na verdade a conexão USB 2.0 Vai ficando um pouco ultrapassada À medida que as novas conexões USB Estão se mostrando bem mais rápidas e mais eficientes Então é bem provável que vai ser uma coisa Que vai ser obsoleta também no futuro Os auto-falantes dessa máquina também são coisas especiais Eles são certificados pela Dolby Audio Prometem um som mais cristalino e sem distorções Bom, então vamos dar uma olhada nesses modelos O primeiro é o Lenovo IdeaPad 320 com o final do código 00BR Ele vem na cor preta O processador, como eu falei, é um i7 da oitava geração Ele possui 8GB de memória RAM e tem capacidade para até 20GB A placa de vídeo, como eu falei, é a NVIDIA GeForce MX150 Com 4GB de memória GDDR5 Ele também tem 1TB de HD e uma tela de 15.6 polegadas Anti-reflexo e com resolução Full HD O segundo modelo é um IdeaPad 320 com o final do código 01BR A diferença desse para o anterior que eu falei É que ele possui um processador i5 ao invés de um i7 Mas também é da oitava geração Uma outra diferença é que ele possui a mesma placa de vídeo Só que com 2GB de memória de vídeo GDDR5 Ao invés de 4GB como o anterior E um último detalhe é que a tela dele não é Full HD Apenas HD O tamanho da tela é o mesmo, 15.6 polegadas E ela também abre em 180 graus A única diferença é que não é Full HD Apenas HD Um ponto fraco desses modelos é que eles continuam vindo com uma bateria fraca Uma bateria de duas células apenas Que não tem uma duração muito boa Então é bem provável que você vai ter que usar esse notebook conectado na tomada Boa parte do tempo E aí, gostou dos modelos? Bom, quem enviou essa informação pra gente foi o nosso leitor E o nome dele é Leonardo Azevedo Ele nos informou sobre essa novidade através da página do Facebook Que você pode estar conferindo também nos links aqui na descrição Se você quiser saber mais informações sobre esses modelos Bem como ofertas relacionadas a eles Vocês podem acessar através do izinho Ou nos links aqui na descrição também Já aproveita e acessa o nosso site Se você está procurando o seu notebook pra comprar É o melhor jeito Lá a gente mantém sempre atualizado Com grandes ofertas de grandes lojas Pra que você possa comprar o seu notebook de forma inteligente Mas também gastando menos Que não deixe de ser inteligente Se você curtiu o vídeo Deixa o seu like aí Se inscreva no canal E ativa o sininho pra que o YouTube te conte Quando a gente postar mais alguma novidade Aquele abração Boas compras E até mais E ativa o sininho pra que o seu notebook de forma inteligente E ativa o sininho pra que o seu notebook de forma inteligente E ativa o sininho pra que o seu notebook de forma inteligente E ativa o sininho pra que o seu notebook de forma inteligente